Música 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 Hã? Hã? Papa é Papa. Não tem nada. Começou? é que maluja é 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 Tem que serão uma das caras. Demi. Ei, velho! Não, velho. O que é velho? Não, velho. Não, velho. Temos na coragem? Sim, velho. O que é que é você? Está no trabalho? Essa é a culpa. Não sabemos nada, como não. A ver com a tristeza. Ei, velho, querendo também. o 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